Você já ouviu falar de um jogo onde o seu protagonista começa fraco, com poucos poderes, mas ao longo da jornada ele vai ficando mais forte, mais corajoso. Tem-se temido o suficiente para enfrentar seus inimigos e cumprir a sua jornada do herói? Provavelmente sim, já que é o plot de muitos jogos. Mas esse não é o caso de Lester the Unlikely, que se traduz para Lester o Improvável, que é uma das piores aventuras de videojogos que você poderia ter no Super Nintendo. Prepare-se, porque o Rage vai cantar gostoso. Já deixa o seu like garantido e bora conhecer essa desgraça. No jogo o protagonista é Lester, o seu típico jovem nerd desajeitado que curte uns quadrinhos, videojogos e provavelmente é virgem. No começo ele tá lá lendo seus quadrinhos e decide puxar um ronco no Quas, perto da carga de um navio, pra mostrar que o negócio de todo nerd ser inteligente não é verdade. Nisso ele acaba sendo levado pelos mares, o navio é atacado por piratas, o navio afunda, e Lester nada até uma ilha próxima onde o jogo finalmente começa. Ok, essa é uma das preguiças mais estúpidas e mal elaboradas que eu já vi. Por que decidir dormir perto de um cais de um navio que tá sendo carregado? Antes de aprofundar no emocionante jogo, vamos falar dos controles. Deus, que coisa horrível. Lester é muito mole. Ele anda devagar e o tempo de resposta é muito lento também. Essa gameplay talvez não pareça, mas o mais simples, como escalar uma parede, descer, pular um obstáculo ou dar um chutinho, é super complicado. Inclusive, um chutinho é o seu único ataque até você pegar alguma arma ou objeto. Tipo, por causa dessa lerdeza toda que é tudo complicado. Lester, a moleza, isso sim. E quem teve a brilhante ideia de todo momento deixar bem claro que Lester é um bosta? Você vai descer uma montanha, ele trava e fica tremendo. Deixa de ser louco apertando os botões pra ver se é algum erro, alguma coisa do símbolo. Mas não. Aí ele vê os primeiros inimigos, um caranguejo e uma tartaruga, ele corre na direção oposta com outra vontade de jogador. Agora, vamos lá. Essa é a ideia mais estúpida que eu já vi na minha vida. Em videojogos não deveria ser o contrário? Nós estamos no controle. Pula essa porcaria logo. Chuta essa desgraça de tartaruga. Não quero saber se a cueca do personagem ficou marrom de tanto porrar de medo. Isso é um jogo. E assim, na moral, como um bosta esse cara pode ser? Eu entenderia ele ter medo se tivesse, sei lá, monstros gigantes, leões e inocerontes. A gente não ligaria do que esses animais estariam fazendo na praia, mas com certeza botaria muito mais medo que um caranguejo. Que mana, a gente come caranguejo. Agora, eu sei que os jogos mais modernos, o pessoal tá acostumado a ver protagonistas e outros personagens demonstrarem emoções. Mas vamos lá, esse jogo saiu em 1994. A gente não ligava. Tenta imaginar em Super Mario World, por exemplo, se no primeiro cupo o Mario começa a correr pra trás de medo, contra a sua vontade. Ou na primeira plataforma, no primeiro buraco, ele fica 5 segundos parado, tremero de medo. Tá entendendo o que é jogar Lester ou Improvável? Anatomia de herói é o meu ovo. Os gráficos do jogo até que são bem coloridos pro Super Nintendo. Não tem muita variedade de fases porque o jogo é relativamente curto. E talvez esse seja o ponto mais positivo desse jogo. Em relação a trilha sonora, as músicas são bem meh e o som do Lester chorando toda hora porque ele é um cagão, é um saco. Esse talvez seja um daqueles jogos pra você jogar no mudo e botar uma música qualquer pra tocar. Você realmente não vai tá perdendo nada fazendo isso. Tendo dito a parte mais técnico, você chega pra pergunta final. Ok. E o que tem que fazer nesse lixo? Bom, o objetivo primário é achar um jeito de fugir da ilha. O primeiro estágio é logo na praia, onde Lester naufraga e você aprende o quão merda ele é. E depois disso você entra em uma caverna. Aqui é onde a parte da plataforma mais irrita. Porque a lerdeza te irrita. Não dá pra ser rápido como um jogo bom, por exemplo. Se você tentar saltar pra muito longe ou de muito alto, o Lester toma dano. Esse é aquele tipo de realismo que ninguém pediu e só faz a gente já querer tacar na parede um jogo que a gente já tá odiando pra caramba. Aqui também começa a ter um tipo de mini puzzle. No caso, você precisa pegar um rubi pra abrir a saída. Pra pegar o rubi você tem que abrir um baú. Tem que tacar uma pedra nele. Pegando o rubi, coloca na plataforma, abre a porta. Você volta pra praia, onde você tem que continuar o caminho. Cuidado com as águas. Se elas te pegarem, você volta pro começo da tela. O que... Puta que pariu, né? E aí no final você pega um cristal e vai entrar num tipo de cemitério. E se você achou que a caverna foi um saco de fezes coberto de bosta de cavalo, o cemitério é pra abandonar o jogo. Pula lá nas plataformas é um cu. E demora muito pra achar o timing. Depois disso é a selva. Aqui você aprende que precisa salvar o líder, o Sr. Hector, que é quem pode achar um jeito de levar Lester pra casa. Mas em vez disso você acaba conhecendo a bela filha dele. Que conta que o pai foi sequestrado pelos piratas. Os mesmos que afundaram o navio onde estava Lester. Ele acaba se oferecendo pra resgatar o pai. O que a Chica dá risada da cara dele e dá o nome dele de você é o improvável. Também acharia. Olha a cara desse sujeito, mano. Quem vai achar que ele ia salvar o pai? Mas óbvio, na frente da mulher ele vai querer bancar o corajoso. É aquilo, né? Só mulher bonita pra motivar um nerdola dos anos 90. Mas hoje em dia não funciona muito, já que muitos odeiam mulher. Enfim, na floresta você consegue essa primeira arma de verdade. Um bumerangue e enfrenta o primeiro chefe do jogo. Um gorila. Acredito até que seja o único chefe do jogo, na verdade. Quando você derrota, você salva a Chica e ganha um beijo. Agora o Lester fica macho. Anda mais confiante. Veja só, a postura muda. Mas não muda muita coisa. Mas o jogo continua uma merda. Só muda a postura. O controle continua lento. Continua uma droga. Inclusive nessa parte da selva aparece uma onça. E aí ele não tá com medo. Esse é o tipo de bicho que era pra ter medo. E não caranguejo. Aí vem mais uma caverna. Que é bem chata de passar. E finalmente o navio dos piratas. Que você tem que enfrentar vários piratas. Resolver um pequeno puzzle. E aí finalmente você resgata o Hector. Que pra te ajudar, ele oferece uma prancha de surf. Pra que as ondas gigantes possam te levar pra casa. O que impressionantemente dá certo. E aí ele tá na praia com duas beldades. Contando a sua aventura. Já que agora ele é mais machão. Fim do jogo. Se você sobreviveu até aqui. Você viveu uma experiência que eu não recomendaria nem pros meus inimigos. Mano, olha pra essa história merda. Como que os caras, os desenvolvedores. Olharam pra isso e acharam que isso seria considerado bom. Um jogo legal. E o pior é que o pessoal da Visual Concepts. Que hoje é conhecida pela série de jogos NBA 2K. Achou mesmo que esse jogo seria revolucionário. Inclusive eles quiseram fazer algo diferente e ousado. E essa pelo menos é a ideia deles quando você pesquisa sobre o jogo. Eu não vou negar. De certa forma eles conseguiram. Eles fizeram um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Eu sinto vontade de vomitar todas as minhas entranhas. Arrancar meus olhos. O meu cérebro. E ficar vendo tinta secar depois de jogar essa desgraça de jogo. E é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise. Cheia de muito amor por Lester, o Improvável. Se você já jogou esse jogo, me dê nos comentários se você também teve vontade de jogar a fita na privada e da descarga. Agora, se você gostou desse vídeo e se identificou com essa dor, não seja um Lester. Deixe o like e se inscreva no canal. Ah, e vai ter mais um vídeo aparecendo na tela agora. Porque o Improvável mesmo é você não assistir e curtir. Dá uma conferida e a gente se vê no próximo. Até mais amigos. É nóis. E aí E aí E aí E aí